Boa noite, tio Chico, hoje graças a Deus me livrei do consórcio, paguei a última parcela número 60 da Factor 150, que eu não peguei, nem acabei pegando a Fazer, porque a Factor é feia pra caramba, e vou te falar aqui os valores, quando eu peguei a moto, quando eu fiz o consórcio em 2018, o valor do bem era 10 mil reais da Factor, e com as taxas eu pagaria 13 mil reais, agora no final eu acabei pagando 16 mil, teve um aumento de 13 mil reais e 22% do valor, eu acabei olhando a questão da inflação desses anos aí, e o percentual que o local aumentou, foi um pouco menor do que o da inflação ainda, então até estaria ok, porém, eu entrei no site aqui da Locustinária Honda aqui de Recife, e fiz uma simulação de uma moto com valor próximo, que seria a Pop, hoje em dia, que tá com valor de quase, tá com 10 mil e um pouquinho, é, aí não tem 60 vezes, tem 48, dando uma entrada de 3 mil reais, que seria, que foi o que eu dei de lance no consórcio, e consegui ser contemplado com 4 meses pelo lance fixo, é, daria um valor, deu um valor um pouco próximo ao que eu paguei no consórcio, deu um valor tipo 500 reais a mais, porém, ah, então você pensa logo aí, o consórcio é melhor, não necessariamente, porque no consórcio, se você adianta a parcela, você não tem desconto nenhum, você só vai evitar que a parcela aumente, já no financiamento, se você pagar a última parcela, você consegue um desconto de quase 50% do valor da parcela, então, acaba que no financiamento ainda acaba sendo mais barato, se você antecipar as parcela, então, eu fiz, não tinha, até não foi tão ruim pra mim, mas eu não pretendo fazer mais consórcio, é, concordo plenamente com aí, com a sua opinião de consórcio é patruxa, então, hoje em dia eu tô livre, abraço, Tio Chico. Um beijo da Cílio, muito obrigado pelo relato, parabéns por se livrar dessa desgraça que é o consórcio, é a pior modalidade pra se conquistar qualquer coisa, tanto que isso só existe neste país, tá, e o consórcio, ele vem como uma oportunidade que nunca foi, pra pessoas que não tem condição, porque o país tá sem crédito, o país realmente tá complicado, então as pessoas acham que essa é a forma de adquirir um bem mais rápido, e não é, a forma pra ser, a melhor forma pra se adquirir um bem é planejando, pagando a vista ou planejando, e tem outras formas, mas o consórcio é a pior de todas, e o pior é aquela filosofia das pessoas, ah, eu não tenho disciplina, então eu me forço a pagar por boleto, ou seja, o cara é tão trouxa que ele precisa de alguém pra cobrar, pra ele botar o dinheiro, porque que ele mesmo não bota um lembrete no celular e bota o dinheiro numa aplicação todo mês, então a pessoa é muito estúpida, achando que consórcio é a melhor forma pra aquisição de alguma coisa, então você que tá me assistindo, abre uma conta nessas fintechs que você não paga nada, e bota o dinheiro todo mês, seja disciplinado, ah, não sou disciplinado, bota então um alarme, demônio, bota um alarme no seu celular todo dia, todo mês, no dia tal, aí você vai lá e aplica o dinheiro, entendeu? você não precisa de um boleto todo mês, você bota um alarme lá, botaram o dinheiro, trouxa, lá na conta, não faça consórcio, pronto, acabou, vai lá, todo mês você bota lá na continha, faz uma aplicação básica, ative o Chico com a aplicação, não posso indicar, tá, eu não posso fazer isso, é ilegal inclusive, eu não tenho qualificação nenhuma pra indicar a aplicação, então você vai lá, vê no banco, aplicação bem simples, procura aqui no YouTube, tem um monte de canal que não vai vender curso pra você, mas que vai te orientar, e é isso, Dacílio, um beijo, obrigado pela orientação aí e pelo relato, tá, não façam consórcio, gente. E aí 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 E aí